Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, Camila Santos por aqui, especialista em novos negócios e taróloga pra falar pra você como ganhar dinheiro com tarô, tá? Como vender o seu serviço, vender o seu trabalho com tarô ganhar dinheiro honestamente fazendo essa arte, tá? Só antes, já gostaria de pedir pra você deixar o like aí, deixa o like no comecinho do vídeo já pra dar aquela forcinha pro canal, também se inscreva aqui no nosso canal, se você gosta de vídeos de empreendedorismo, novos negócios formas de trabalhar em casa, formas de trabalhar em casa investindo pouco ou nenhum dinheiro porque aqui nesse canal é assim, gente, a gente empreende com o que a gente tem, sai da pindaíba e dá a volta por cima por último, também não menos importante, quero te convidar pra me seguir na rede social vizinha vou deixar meu arroba aqui na tela pra vocês, o link vai estar na descrição também lembrando que por lá eu compartilho mais a minha vida pessoal, tá? Então se você quer saber o que eu ando fazendo nos bastidores aqui do canal vai lá e me segue e bora lá pro vídeo de hoje Antes de mais nada, eu quero te dizer que no final do vídeo eu vou te mostrar como se profissionalizar na arte do tarô, tá? E de outras terapias holísticas, tá? No final do vídeo pra você ter a tua carteirinha como taróloga, como terapeuta holística pra que você possa trabalhar nessa área, tá? Então fica aqui comigo até o final do vídeo quem é inscrito aqui no canal sabe que no final do vídeo tá o melhor Bom, o pessoal que já é inscrito aqui no canal não sabe ou enfim, poucas pessoas sabem, eu acho que eu estou cursando terapia holística, né? Eu estou fazendo, me aperfeiçoando em várias terapias como florais, né? Cristaloterapia e outras terapias que eu vou mostrar pra vocês mais no final do vídeo E uma das que eu já atuo é o tarô Eu não faço isso hoje de forma profissional, não é o meu sustento, não é o meu ganha-pão É algo que eu iniciei, né? A gente tá no mês de março Eu iniciei em janeiro desse ano, então é algo bem recente na minha vida Não sei se eu irei trabalhar com isso, mas como vocês sabem, eu sou especialista em novos negócios Então assim, eu vou unir aqui no vídeo de hoje duas capacitações que eu tenho A primeira é de montar novos negócios, de ter ajudado várias pessoas a conseguir realizar o seu sonho De ter o seu próprio negócio E o segundo que é o mais recente, que é uma das paixões da minha vida, que é o tarô E é uma parte que eu estou me aperfeiçoando mais na questão de espiritualidade mesmo Eu estou me descobrindo na questão da espiritualidade Então o tarô tem tudo a ver com isso Eu estou aqui com um baralho lindo, inclusive Gente, esse baralho aqui, ele é lindo É aquele da Gilden Revier Não sei se é assim que se fala É o Lenormand Aqui a caixinha dele É um baralho lindo, 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 lindo Se você quiser estar adquirindo ele Eu vou deixar o link aí da Shopee pra vocês Tem, é claro, os originais, né? Que são mais caros Mas tem também as réplicas, digamos assim, né gente? E assim, as cartas só não são resistentes Mas é um baralho muito bom também que dá de usar, com certeza Se você consagrar esse baralho aqui O baralho que você tiver, com certeza dá pra usar Mas o vídeo de hoje não é sobre baralho Mas assim, olha essa carta, gente Esse baralho é realmente sensacional Já é uma indicação que eu deixo aqui pra vocês E hoje o meu baralho vai fazer parte aqui do vídeo, tá bom? Porque eu amo ele de verdade Bom, a primeira forma de você vender o seu trabalho De você comercializar o seu trabalho As suas consultas e tudo mais É montando o seu próprio site Sim, montando o seu próprio site A sua própria página na internet Você pode montar um site Pra que as pessoas consigam encontrar o serviço de tarô De taróloga, de tarólogo E entrar em contato com você através da internet Hoje existem várias plataformas gratuitas Pra você montar o seu próprio site Então você pode estar postando em uma delas É só você dar um Google aí que você vai encontrar Tá? E uma vez que você posta Uma vez que você cria uma página Cria um site pra você Você... Esse site Ele é indexado no Google Tá? Ele é indexado no Google E você também pode divulgar esse site Através das suas redes sociais E por lá as pessoas podem marcar as consultas com você Então assim, é como se fosse um portal É um site do teu serviço mesmo Tá? Então assim, é uma forma bem, bem simples Bem fácil De você estar vendendo o teu serviço E ter assim Uma cara de profissional De profissionalismo Passar um ar de profissionalismo Pra as pessoas Tá? Então montar um site Seu com o seu nome É bem bacana Eu tenho um site Não é na área De tarô Como eu falei pra vocês Não é uma área Que eu tiro renda hoje Apesar de já ter me aperfeiçoado em tarô Mas não é uma área Que eu tiro renda Eu tenho um site Que se você quiser olhar depois Ele se chama Dietadescomplicada.com.br Tá? É um site Onde eu ensino pras pessoas A técnica que me fez Emagrecer 30 quilos Então eu tenho, gente, várias É... A minha vida não é só uma profissão Eu tenho várias profissões Enfim, eu me interesso por várias coisas Então só pra você conhecer Mais ou menos como é que funciona assim Um site E você pode estar montando Tem vídeos aqui no YouTube Explicando de forma fácil De como montar um site De forma gratuita É só você ter um pouquinho de força de vontade Pra pesquisar sobre esse assunto Que em um dia você já consegue Colocar um site teu Com o teu nome no ar Tá? É coisa bem simples mesmo Tá bom? Seguindo pra dica número 2 Trabalhe com o Instagram Gente, eu tenho trabalhado com Instagram, TikTok Além do YouTube Apesar do YouTube ser minha plataforma mãe Digamos assim, né? A plataforma que eu iniciei na internet Mostrando o meu rosto E o Instagram Ele é uma plataforma que assim Você demora um pouco mais Pra conseguir seguidores Diferente do TikTok Mas o Instagram É uma plataforma De muito engajamento Então Quem te seguir Vai querer acompanhar Os teus stories Então é ali que você engaja Com as pessoas É ali nos teus stories Que você vai vender O teu serviço De taróloga Né? Para as pessoas Então assim Você vai Postar conteúdo Postar rios Né? Fazer postagens Divulgando o teu trabalho E as pessoas que te seguirem Que te encontrarem Através do orgânico Vão querer Assistir os teus stories E é por ali Que você vai fisgar Os teus clientes Tá? Então assim O Instagram É uma rede social Onde você vai conseguir Seguidores Mais devagar Normalmente Eu tô falando Isso sim Num macro Capaz de você Entrar lá no Instagram E conseguir milhares De seguidores Bem rápido Mas normalmente É uma rede social Que as pessoas Conseguem seguidores De forma Mais devagar Mas Ao mesmo tempo Conseguem engajar muito Tá? Eu tenho poucos Seguidores no Instagram Mas assim As porcentagens Dizem que Mais de 20% São bem engajados Assistem todos Os meus stories E isso é uma Porcentagem boa Tá? Porcentagem boa mesmo De verdade Pros parâmetros Da internet Dica número 3 Atenda presencialmente Em casa Gente Se você não Não fez curso Ainda não sabe Né? Jogar Não sabe Usar o tarot É Pra você É Atender em casa Você vai precisar Ter um cantinho Não precisa ser Uma sala Um lugar Mas você vai precisar Ter uma mesa Um cantinho Que seja Só pra jogar Os teus tarots Com os teus cristais Com Trabalhando bem A energia Ali naquele local Então assim Tenha uma mesinha Um espaço Na sala da tua casa Pra atender as pessoas Uma mesa Uma mesa organizada Um ambiente organizado Que com certeza Que com certeza A pessoa Vai se sentir Confortável Ali naquele espaço Pra se abrir Com você E pra descobrir O que ela foi Descobrir ali Então assim Pra você Atender em casa Você precisa Ter um ambiente Pra isso Sabe? Um ambiente Onde não tenha TV ligada Crianças E tudo mais É importante Que você entenda isso Por isso Que muitas pessoas Principalmente mães De família Muitas pessoas Estão indo Pra atender Pela internet Estão indo Atender Na internet Porque aí Você Não necessariamente Precisa ter Uma casa silenciosa Pra fazer Esse atendimento Tá? Mas assim O atendimento Presencial Ainda não morreu Depois que eu gravar Esse vídeo Vai sair um outro Vídeo aqui no canal Falando sobre Quanto ganha Uma taróloga Um tarólogo Quanto Como precificar O teu serviço E tudo mais Tá? E é onde eu vou falar Mais desse atendimento Presencial Tá? Mas atender Presencialmente Ainda é uma ótima Opção No ano que a gente Tá Enfim Tá bom? Seguindo gente Vamos pra nossa Pra minha quarta Dica aqui Atenda Através Do YouTube E a última Dica é a melhor Tá? Atenda Através Do YouTube O YouTube É uma ótima Plataforma Você tá assistindo Esse vídeo Através Do YouTube Né? Então é uma ótima Plataforma Pra vídeos Mais longos Você pode Abrir lives Aqui no YouTube Pedir donação Pedir Pix Ou pedir Pra as pessoas Transferirem Um dinheiro Pra você Pela própria Plataforma Do YouTube Colocar O valor Fixo Pra isso Que eu já vou Adiantar Aqui Eu vou passar Com mais detalhes No próximo vídeo Mas normalmente De 4 a 8 reais Por minuto Ou você pode Colocar o valor Ali Por exemplo De 30 reais A tiragem Tá? E aí Que normalmente É assim que funciona Tá? E aí Você pode Monetizar Dessa forma Ou você pode Fazer isso Se você for Pedir por Pix Você tem Você tem Alguém Pra te Auxiliar Na live Alguém Pra ficar Olhando Ali Os recebimentos E tudo mais Se for Pela própria Plataforma Do YouTube Não precisa E daí Quando alguém Te manda Dinheiro Pela plataforma Na live Já aparece Ali Pra você Automaticamente Tá? E aí Seguindo Na mesma pegada Mas é a Plataforma Que eu já Testei Pra Tarot Que eu já Joguei o Tarot Pro lá Que é uma Plataforma Que eu tenho Experiência Que dá Muito certo Que é O TikTok Você já pensou Em transmitir Lives No TikTok Jogando Tarot E recebendo Dinheiro Ao vivo A cores Na hora Pois é Gente O TikTok Dá muita Visualização Eu fiz Lives Lá Assim Eu precisava Praticar No começo Quando eu Fiz o O curso Né Quando Vocês sabem Que tem que ter Prática Né Então eu precisava Praticar E como é que eu ia Praticar Eu pensei Comigo Poderia praticar Com as pessoas Da minha família Mas vocês sabem Que muita gente Assim não tá Aberto pra isso E tudo mais Né Poderia ficar pedindo Pra pessoas Da minha família Poderia Fazer de outras Formas Mas eu resolvi Abrir uma live Um dia no TikTok E deu super certo A minha live Tipo assim Ficava com mil Pessoas Simultaneamente E várias Pessoas Me enviaram Dinheiro Pelo TikTok Várias Na primeira vez Eu não tinha um valor Específico X Eu não tava esperando Que tanta gente Entrar Né Que tanta gente Ia Querer as previsões Mas aí Mas aí na segunda Eu já tava preparada Eu já estipulei Um valor X Que eu vou passar Pra vocês No próximo vídeo Né Mas aí eu já Estipulei Um valor X Ali E aí as pessoas Elas pagavam Esse valor Através Tem como lá Você mandar Stickers Né Que é São bonequinhos Donates E tudo mais Então eu estipulava Colocava uma meta Lá na live E estipulava Um valor X Por exemplo 5 a 8 reais A tiragem 10 reais A tiragem E aí eu fazia A tiragem Pras pessoas Tá Então assim Dá pra ganhar Muito Dinheiro Em pouco Tempo No TikTok Transmitindo Uma Duas horas De live Por dia Dá pra ganhar Uma boa grana E se você tiver Um Por exemplo Se você puder Transmitir lives De 4 5 horas Por dia Nossa Melhor ainda Você vai conseguir Levantar uma boa Grana No final do mês Assim O TikTok É uma plataforma Que eu testei Pessoalmente Que deu muito Certo Tá Hoje eu não Transmito Mais lives Jogando tarô Lá no TikTok Porque Era só Pra eu pegar Experiência Mesmo E pra Eu aprender Né Naquele momento Ali Eu tava Precisando praticar Mas quem sabe Um dia Eu volte Tá E assim O TikTok É uma ferramenta Sensacional Agora Pra você Aprender A jogar O tarô A utilizar O tarô Da forma Correta Pra você Ter a tua Carteirinha Pra você Atuar Nessa área Trabalhar Não só Com tarô Com outras Terapias Inclusive Quero te levar Pra tela Do meu computador Agora Que eu quero te mostrar O curso Que eu fiz Que é um curso Maravilhoso De terapia holística No qual você sai Com certificado Assim É um curso Em videoaula Eu vou mostrar Com mais detalhes Ali na tela Do meu computador Eu só peço Que você fique aqui Agora até o final Do vídeo Porque eu garanto Que você vai gostar De mais Bom pessoal Temos aqui O curso Da empresa Saber Consciente Que é a empresa Que eu fiz No meu curso De terapia holística Que no caso É esse aqui Onde você aprende Mais de 33 Terapias Holísticas Pelo preço De uma Eu vou deixar O link Dessa página Aqui do curso Na descrição Do vídeo Pra vocês E também No primeiro Comentário Fixado Tá Então depois Clica ali no link Pra você conferir Com seus Próprios olhos Como o curso Funciona Então o que você vai Aprender nesse curso Você vai aprender A liberação De EFT Que é a liberação De emoções Negativas Você vai aprender Tudo sobre Fitoterapia Reiki Uzui Cromoterapia Meditação Chakras Terapia Terapia Floral Radiestesia Tarot Né O nosso maravilhoso Tarot Reiki Animais Astrologia Numerologia Aromaterapia Cristaloterapia Mindfulness Atenção plena PNL Programação Neurolinguística Isso que vai te ajudar Demais Tá Até a vender O teu serviço E tudo mais Peng Shui Terapia Quântica Mesa Radiônica E baralho Cigano Então olha só Gente Quanto de terapias Você vai Aprender E ainda você vai Aprender Tudo sobre Registros Acásticos Apometria Mesa Radiônica De cristal Azul Limpeza Energética Constelação Familiar Regressão Projeção Astral Reiki Celestial Corpos Dimensionais Fortes Cármicos Com Arcanjo Miguel Cura Multidimensional Arquituriana Cromoterapia Animais Frequência Energética E muito 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 Mais Tá Então assim É o curso Online Mais Completo Nessa área Assim Não tem Curso Mais Completo Que eu tenha Conhecido Não existe E as aulas Já estão Todas Gravadas Pra você Assistir Então A partir do Momento Que você Adquire O curso Você Já pode Começar Imediatamente Assistir As aulas Tá Você Ainda Recebe Apostila Em PDF Certificado Após Concluir O curso Você 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 Acesso Vitalício A Plataforma Tá Então Pra Sempre E Gente Você Recebe Também Além Do Certificado Você Ainda Pode Trabalhar Em Alguns Atendimentos Legalmente Então Você Recebe Esses Registros Aqui Ó Tá Esses Registros Eles Vão Garantir Que você Possa Trabalhar De Forma Legalmente Tá Inclusive O SUS No SUS E Em Outros Lugares Você Tem Que Correr Claro Atrás Aí Na Sua Cidade Mas Assim Mais De 18 Mil Alunos Já Estão Trabalhando Legalmente Dessa Forma Ó Aqui Tem Um Exemplo Da Carteirinha E Isso Aqui É Muito Muito Importante Tá Você Se Legalizar É Muito Importante Tá E Ainda Tem Alguns Bônus Aqui Bem Bacanas No Curso Que Eu Acho Que Também Vai Te Trabalho E Você Ainda Vai Receber Um Calendário Holístico E Modelos De Post Para Você Colocar Nas Suas Redes Sociais Então Assim Mais Completo Que Isso Impossível Né Gente E Aqui Tem Algumas Avaliações De Alguns Alunos Que Vale A Pena Você Tá Vendo Né E Aí Vamos Ver Como Que Funciona Para Comprar Esse Curso Olha Só O Curso Normalmente Ele Custa 1299 Aí Se Você For Colocar Isso Na Ponta Do Lápis Que Você Vai Aprender 33 Terapias Né 1299 Dividido Por 33 Daria Deixa Eu Ver A Minha Calculadora Tá Meio Louca Daria 20 Reais Por Terapia Tá Deixou Até Fazer Essa Conta Aqui Na Calculadora Do Meu Celular Que Assim Ali Tá Uns Númerozinho Falhado 1299 E Eu Tenho Que Fazer Essa Conta De Cabeça Tá Porque Eu Não Consigo Fazer É Dá Eu Sabia Que Tava Meio Estranho Dá Em Torno De 40 Reais Por Terapia Tá Então É Mais Ou Menos Isso Aí Que Você Pagaria Por Terapia Mas No Dia Que Eu Estou Gravando Esse Vídeo Não Sei Até Quando Essa Promoção Vai Durar O Custo Tá Custando Só 12 Vezes De 38 68 Então Olha Só Vezes De 38 68 O O Custo Tá Custando Só 464 E 16 E Se Você Pagar A Vista Você Ainda Tem 10 Por Cento De Desconto Então Assim Gente Tá Muito 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 Em Conta Tá Pela Metade Do Preço Menos Na Metade Do Preço Idade Parcelar É 12 Vezes De 38 68 Aí Eu Te Pergunto O Que Que Você Faz Com 38 68 Por Mês Não Sei Gente Mas Assim É Super Barato Pra Você Sair Daqui Com A Carteirinha Com Certificado E Com Uma Capacitação Tão Boa Eu Fiz O Curso Então Eu Posso Dar O Meu Assinar Embaixo Que O Curso É Muito Bom Pra Você Comprar Só Você Clicar Aqui Em Uma Dessas Opções Né Pra Você Tá Pagando E Aí Quando Você Tem Que Digitar Bem Certinho O Teu E-mail Na Hora Da Compra Que É Pelo Teu E-mail Que Você Vai Receber Os Dados Pra A A Plataforma Do Curso Pra Você Começar Assistir As Aulas Então Uma vez Que Você Paga Você Já Pode Assistir As Aulas Imediatamente Assim Que Ficar Tranquilo Tá Bom Gente Eu Espero Ter Te Ajudado No Vídeo De Hoje Eu Quero Te Desejar Que Toda Prosperidade E Todo Sucesso Do Mundo Super Beijo Um Forte Abraço E Até Próximo Vídeo Tchau Tchau